Então, meninas, é o seguinte, eu trabalhei um tantinho aqui da amostra, tá bom? Então, a única diferença é que eu fiz direto no rosa, não coloquei o branco, mas eu disse a vocês, né, que se você quiser mudar de cor, basta fazer três carreirinhas com a outra cor, tá? Não gravei, porque eu acho que é desnecessário. Então, aqui, ó, eu terminei, cortei meu fio, vou arrematar o nozinho aqui e botar na agulha de tapeceiro. Se você não tiver agulha de tapeceiro aí, você pode ir puxando com a própria agulha de crochê. Aí, nós vamos vir aqui, ó, tá? Passando, eu passo de dois em dois. Ó, na última carreirinha aqui que nós trabalhamos. Passo o fio, vai pulando de dois em dois. Até chegar no final. Vim até o final, tiro, e aí, eu vou puxar isso daqui. Ó, vou fechar. Bem fechadinho, tá? Bem fechadinho. Puxa bem, bem, olha. Eu deveria ter pegado uma agulha mais fininha, mas tudo bem, já tá nessa. Passa pro outro lado. Aí, você vira lá embaixo pra arrematar do lado do avesso. Puxa mais, ó. Dá uns dois nozinhos. Arremata o fio. Ah, que susto! Ó, ficou fechadinho, tá vendo? Ó, igualzinho. A única diferença é que é uma amostra e essa é a peça original, tá? Aí, agora, a gente vai fazer esse detalhe aqui do lado. Você vai buscar aqui onde você fez as emendas, ó. Tá marcado. Deixa ele na lateral. Divide certinho aqui, ó. Aí, ficou na lateral as emendas. Aí, você volta com o fio... Da cor principal que você tá fazendo a sua peça. Vamos começar de cima pra baixo. Ó, eu deixei aqui... Uma, duas, três carreirinhas. Então, aqui, uma, duas. Eu comecei na terceira aqui, ó. Tá? A terceira fileirinha. Coloca o fio. Essa primeira, você faça três correntinhas, só pra fixar bem o fio. Laça a agulha, volta aqui dentro desse espaço e faz mais três pontos. Aliás, mais dois eu fiz. Fecho todos de uma vez. Ponto baixíssimo. Aí, você pula a carreira seguinte. Vai na próxima, ó. Ponto baixo. Laça a agulha. Uma. Duas. Três. Tira todos de uma vez. Ponto baixo. Pula a carreira seguinte. Vai na próxima. Ponto baixo. Aí, sobe. Um. Dois. E três. Ponto baixo. Pula essa daqui. Vem na última. Tá aqui a última. Ponto baixo. Ponto baixo. Aí, laça a agulha. Uma. Duas. E três. Pronto. Aí, você vai pegar um pontinho aqui e finalizar. Ó. Ficou assim. Deu pra ver? Deu, né? Porque é bem facinho de fazer. Não tem segredo. Arremata o teu fio. Puxa pro lado direito. Pro lado do avesso, na verdade, né? E aqui, você faz o acabamento final. Aí, aqui, eu arremato. Faço o arrematezinho final. Aperta bem. Corte o fio bem rente. Aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tá? Vai medir aqui certinho. Deixar bem... Bem no meio. E aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vai contar uma, duas. Vai pegar o terceiro... O pontinho aqui da terceira carreirinha. Como aqui. E vai repetir o que nós fizemos aqui. Tudo bem? Ó, eu coloquei meu fio. Aí, esse primeiro eu faço três, né? Pra prender bem o fio. Laço a agulha. Volto aqui dentro. Roscou aqui. Um e dois. Soltou, foi tudo aqui, ó. Um. Dois. Arremata. E puxa aqui. Pula a carreirinha daqui. Vai na próxima. Ponto baixo. Sobe um. Dois. Três. Ponto baixo. Pula essa daqui. Vai na próxima. Ponto baixo. Um. Dois. Três. Pula essa. Vamos aqui no último aqui de baixo. Um, dois, e três. Ponto baixo. Pega o pontinho daqui e finaliza. E aqui o mesmo procedimento do arremate. Você pode pegar uns dez pontinhos. Pronto, arrematei. Então, é isso, pessoal. Ó, tá aqui a nossa pecinha finalizada. Tá, ó. Tá igualzinho o outro. Eu acho que, como eu havia gravado, eu falei pra vocês, deu bug lá no vídeo, não deu pra... Pra mandar. Eu achei desnecessário fazer uma outra peça de novo, ou então, desmanchar essa e fazer novamente. Porque o gorro é facinho, né? Então, se você tem um mínimo de conhecimento, um pouquinho, você consegue fazer o gorrinho numa boa, tá? Então, tá aqui a nossa peça. Se você quiser, você pode botar um pompom aqui também, que fica bem legal. Eu tenho no canal, Tocas com Pompom. E tenho também no canal, um vídeo só mostrando como fazer o pompom. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido mais essa diquinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos pra receber as notificações, tá bom? Compartilhar com os amigos pra ajudar o nosso canal a crescer. Um abraço, até a próxima aula e tchau, tchau.